Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, um novo guerra, sim, somos um novo guerra E nesse guerra aqui, galera, vai ser de animes, com a minha Adam de anime favorita, sim, estamos anime e o universo Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, que se nem o motivo eu tá trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, depois a gente tá chegando a 30 mil inscritos, beleza? E agora vamos parar de enrolar, porque todo mundo já tá fazendo as coisas, eu ainda não E beleza, mano, vai ter um negócio de seleção de clã, eu acho que eu não vou tá escolhendo esse negócio de seleção de clã Sendo bem sincero, porque aqui eu posso pegar algo melhor Ou nada, né? Ou nada Ah, beleza, o que que eu peguei aqui? Ah, Saitama sou com normal Pronto, falei, peguei algo melhor Peguei algo melhor, galera, do que negócio de clãs O que eu poderia escolher de clã é ser, tipo, só de Dragon Ball mesmo, tá ligado? Só que, ah, não tem como pegar o clã de Dragon Ball Essa é a questão, galera, mas enfim Vamos ver aqui os crafting de tudo isso daqui da Adam, beleza? Que é uma versão nova Eu quero tá vendo os crafting das coisas mais fortes, mano Que nem o Saitama sou... Ah, consecutivo Com Mega Mana, beleza, não é tão difícil E Saitama sou com sério, beleza Essas coisas aqui é bom Eu não sei se tem um protagonista, galera Ah, os protagonistas eu acho que não dá pra conseguir Aqueles modos, tipo, bem hypados, tá ligado? Dessa nada, mas enfim, já que não dá Eu vou focar nos negócios do Saitama Talvez eu possa focar, mas provavelmente no sentido superior Só que é muito difícil eu tá fazendo o sentido superior Então tá bom, galera É, eu vou tá focando muito nos negócios do Saitama, velho Enfim, agora o que que eu vou fazer? Vou abrir aqui as minhas Lucky Block Pra ver se eu tenho sorte, velho Porque... Ah, beleza, a armadura tá ótima A sorte tem que tá muito do meu lado hoje A sorte tem que tá de... Ai Peguei uma armadura boa A sorte tem que tá muito do meu lado hoje, galera Se a sorte tiver do meu lado, bom Se não tiver, deitar e chorar Eu vou ter que matar os bichos de Nanatsu, galera Fazer de tudo pra derrotar os bichos de Nanatsu, velho Derrotando os bichos de Nanatsu Vamos ver Pinhagem Pinhagem, pinhagem Não Não tem pinhagem F Beleza Mariana já morreu, né? Tá, galera, eu quero pegar a maçã, velho Mas se eu não pegar a maçã, não tem problema, não Tô com o modo bom no começo Tá, ali também não tem nada Maçã, boa Pronto Cara, como aqui limpa as coisas, é bom eu fazer isso daqui, galera Porque senão pode vir maçã e eu acabar perdendo, tá ligado? Beleza Porque nessa lá não limpa os itens Então é bom fazer isso Tá, outra espada boa O machado Machado Ai, foi o que eu falei, galera Foi o que eu falei Às vezes o machado pode ser algo muito bom, velho Mas tá bom Se fosse aquele machado muito encantado, velho Ia ser muito bom, tá ligado? Mais maçã Pega mais maçã A última Tá bom Pão Galera, eu vou pegar essa comida pra casa Eu morra Eu já vou tá deixando escondido em uma shunker, tá ligado? Vou tá deixando escondido muito em uma shunker Na real eu não sei Meu Deus Mariana não para de morrer, velho Nossa, o King tá forte Eu não sei se é o King que tá forte ou eu que tô fraco Nossa É um dos dois Pecado da ira Joga fora Cadê? Ah, a mana limpou Foi o que eu falei, galera Vai ficar limpando, velho Meu Deus do céu Ah, o Spaw tá aqui Vou deixar a comida lá Mano, beleza Felipe e Mariana já tá ali se provocando, então Nossa senhora, velho Mano, eu vou tá deixando no verde, galera As comidas Tá deixando tudo aqui no verde, ó Vai pra lá E vai pra lá Safe Beleza Mano, eu tô gostando Tô gostando da galera se provocando Tá, eu tenho que derrotar os bichos de Nanatsu, galera Que eu sei que eles que dropam mana Esses bichos aqui não dropam mana, mano Eu não faço ideia do que eles dropam Eu não lembro Então veio o mal Ah Dropa o Beli Então o mal é de One Piece Eu tenho que derrotar os bichos que dropam mana, velho O Kaneki não dropa mana Eu tô ligado Ah, Meli Opa Maçã? Não Tá, Meliodas aqui, ó Hum, Meliodas e Starossa Nossa, tem muito bicho aqui Nice Só dá uma farmada aqui neles Beleza Ih, Meliodas Você vai de base, mano Pronto Mana Tá, galera Preciso pegar umas manas aí Falou, Meliodas Você também vai de base, mano Foi mal, Meliodas Foi muito mal, Meliodas Cara, se eu tivesse pilhagem aqui ia ser muito mais rápido, velho Nossa, galera Mano, vocês acham que eu ganho essa guerra, mano? Vocês acham que eu tenho chance, velho? Mano, vocês acham que eu tenho chance de ganhar essa guerra? Comenta aí, comenta aí Não Sai, Starossa Sai Mano, ele vai roubar meus itens Olha Nossa, olha que pilantra, mano Tá, vamos ver aqui Ah, eu não vou mostrar o que meus bolos dá Ah, ele tá de... Ah, sério é um que ele tá de charingã, galera Nossa, mano O cara tá de charingã, velho É Às vezes eles não tem Não manjaram tanto quanto eu, né E fez o charingã, mano Puxa Tô perdendo tempo, cara O cara fez um charingã, velho O cara fez um charingã, mano Vamos ver aqui, mana Duas Puta, mano O drank me furtou Deixa só o VP ficar on, velho Só o... Mano, assim que o VP ficar on Vou lá... Mano, eu vou pra cima do drank Que nem louco Pra cima do drank Muito que nem doido, velho Tá, quem tem aqui Ah, velho Eu não vou querer pegar nada de chakra, mano Nossa, e tá muito difícil Achar bicho de nanatsu, velho Ah, velho Eu odeio ficar sem achar mob Ah, aqui tem um bicho de nanatsu Aqui tem o Brino O Brino fazendo uma casa Beleza Vamos tá derrotando Starossa Não vou bater no Brino, não Beleza Nossa senhora É, galera Aqui eu vou ter que fazer um Butterfly Click, talvez, hein, mano Nossa senhora, velho Starossa tá muito forte, mano Eu não sei o que fizeram com Starossa, não Ele tá muito forte aqui no salão Beleza Tô brela Vai, Starossa Mão de Deus Nossa Pera Esse bicho tem muita vida, velho Pronto Ele vai me dar já o mandamento feito, né Tá, joga fora Joga fora Tá, nada Brino, o Brino é muito da hora Ah, ele já me deu Ele já me deu Falei que ele ia me dar, velho Mano Nossa, mano O Drank meteu louco roubando, mano Nossa Mano, eu vou muito matar o Drank Deixa só pra eu ficar 1, mano Nossa, o Drank, mano Não vai ter perdão, velho Nossa, eu vou muito acabar com o Drank, velho Eu vou muito acabar com o Drank, mano Nossa, ele não tá ligado, galera Meu Deus, velho Nossa, o Drank meteu muito louco, mano O Drank meteu muito louco, galera 3, né Então, era pra mim tá com 6, mano Se não fosse o Drank Esse Drank meteu muito louco, galera Muito Nossa O Drank meteu louco demais, mano Meteu louco metendo, rapaziada Tem que achar mais Starossa, mano Achar bem mais Starossa O Drank tá ali É, Drank Deixa eu pvp ficar 1 Deixa eu pvp ficar 1 Que você já tá na minha ali, Drank Felipe, meu Deus, mano Os caras não tão... Mano Meu Deus, os caras tão morrendo pra mob, velho Os caras morrendo pra mob, galera Meu mal tem regem? Não Nossa senhora, velho Os caras morrendo pra mob, velho Ah, mano Escanor Escanor é bom também Certeza que Escanor é bom Meu Eu não vou conseguir matar esse Escanor não, talvez, hein Nossa senhora Acho que não dá pra matar Escanor, não Nossa senhora Galera Foi mal Butterfly Click, velho Nossa, que bicho com vida Nossa, mano Foi mal Já era Vai de Base Foi de Base Que? Já me deu da... Mana Ah Ele não dá tanto quanto... Ele não dá o tanto de mana que o... Que o Starossa dá, não, velho É bem menos, tá ligado? Eu vou tá tudo usando esse aqui pra fazer o cabelo do Goku também É bem menos Bem menos mesmo Só que o que, galera? É... Já é um avanço, mano Já vou tá com 5, velho Nossa, eu preciso de 8 Se eu conseguir segurar esse meu modo Vai ser a melhor coisa que eu vou fazer na minha vida Segurar esse meu modo, galera Vai ser a melhor coisa que eu vou conseguir tá fazendo Beleza? Nice Faz esse Ski também Pronto Nice, galera Se eu achar... Mano, se eu achar também outros Starossa vai ser ótimo Mano, é a Mariana Ela tá matando um bicho que tá invisível pra mim Que lua Ela tá invisível pra mim Nossa, tem muito bicho invisível, velho Não viu? Que lua Foi mal, Gotter Foi mal, Gotter Mas... Eu preciso da mana Foi mal Me quebrou minha calça Que desgramado Nossa, o Felipe morrendo Beleza Vem, Gotter Tu vai ser solado, Gotter Vem, Gotter Já era, Gotter Foi de base Nossa, é muito difícil matar esses bichos de Nanatsu, galera Eles são muito fortes Eu acho que eles são mais fortes do que os outros, mano Os bichos de Nanatsu é muito fortes Nossa, todo mundo morrendo Caraca Todo mundo morrendo, velho Como assim, mano? Como... Como os caras... Mano, como... Como... Galera, como os caras tão morrendo pra mob, velho? Como os caras tão morrendo pra mob? Tipo... Cara Não tem explicação onde eles tão morrendo pra mob, velho Como assim, velho? Os caras tão morrendo pra mob, velho Pra mob Eu tenho esse aqui, esse meu modo Qual força? Ah, força 6 Os caras tão morrendo pra mob, velho Mano, eu vou tá guardando as minhas manas lá no spawn Ninguém vai abrir o baú do spawn, né, mano? Ou dentro de uma casa, né, galera? Tá com a... Ah, tá com a coordenada Bom, eu vou tá guardando dentro de uma casa, um baú, velho Tá guardando muito dentro de uma casa, um baú Beleza Pega isso Vou guardar aqui, ó Nessa casa aqui, galera Beleza Ele tá guardando aqui Ó o Drank, vai me seguir Eu não vou esperar o Drank sair dali Porque ele vai querer me roubar Com esse Drank Pronto VP1 Beleza Eu falei Pronto Guarda isso Só Não sei o que o Bruno falou Beleza, galera Ele tinha outro modo desse Saitama Vou tá guardando Nossa, ele não usou, velho Que cara burro, mano Nossa, que cara burro, velho Mano, que cara burro, mano Ele tinha o modo do Saitama e não tava usando Que cara, mano Que cara mais jumento, velho Nossa Mano Como assim, cara Ele tava Mano Que maluco louco Quem é esse É o Drank Deixa ele aí Sem nada Deixa ele aí Tá sem nada Tá sem nada Deixa ele aí Nossa Eu avisei Ninguém mandou vir me roubar, filho Deixa eu ver Ele vai tá ali fazendo alguma coisa, galera Ainda tá encerrando o vídeo dele Ai O meu negócio sumiu Galera, vou ter que voltar lá Eu acho que não era do Drank Sim, meu O meu negócio sumiu Eu tô andando sem modo Só com efeito Não pode Eu até poderia tirar PVP, galera Mas é porque não pode, mano Depois eu vou atrás dele Puts, mano Eu tenho que achar aquele lugar Não pode ficar correndo sem modo Assim do jeito que eu tô Puts, eu confundi, galera Caraca, mano Eu confundi Nossa, velho Eu vou ter que achar Se localiza pelo carrinho, galera Achei Não Tem outro carro Caraca, velho Nossa Eu fui muito burro, mano Tá É perto da casa do Breno Beleza Agora eu tô certo É o Breno ali em cima Tá Eu tenho que achar mais gente, galera Agora eu tenho que achar mais gente, velho Eu vou ter que achar muito mais pessoas, velho Muito, muito Tem que achar muitas pessoas, velho Bom, eu tô com mana também Se eu conseguir sobreviver um dia com esse modo, tá ótimo Oxe, um baú Acho que é aleatório Um baú Não, não vou matar esse canor Porque o PVP tá on, velho Se eu estiver lutando contra esse canor Alguém pode simplesmente Vem me matar Quem aqui? Ah, o Ine Deixa eu ver como o Ine tá 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 craftando, velho Podia matar ele Mas eu não vou matar, não Não sei qual modo é Tá invisível Não sei se ele quer vir pra luta Não sei, velho Deve ficar ligeiro Eu não sei o que ele tá pensando Tá bom Não tá bom Ele tá sem modo, velho Eu tô com medo de matar ele Tá sem modo Tá sem modo Perguntei se ele tá sem modo Tava invisível Ah, vendedor Galera, esse aqui pode ser muito útil Sabe por quê? Viu? Você viu? Eles vendem Ah, eles vendem a Lucky Block Logo eu tô chamando aqui Quem vende X1? Ah, tem que chamar, né? Um Drank sozinho ali Sem nada Tá, então eu tenho que achar o Felipe, né, mano? Ou a Mariana, né? Eu não sei como os dois tá Então, né? Ah, mano, eu vou lutar com o Ine Eu vou lutar com o Ine Drankão morto pelo Ine Drank tava por aqui Tá, eu vou lutar com o Ine Vou lutar muito com o Ine Mano, acho que o meu modo é mais forte, mano Eu sou o Saitama, velho Eu sou o Saitama, velho Vamos lá Aqui Vamos lá Vamos, 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 né? Beleza Beleza Tá, o modinho dele é forte O modinho dele é forte O modinho dele é forte Tá, quebrei Quebrei a armadura Ai Beleza O modinho dele é forte Tá, comi outro Pra mim no Ine De base Acho que já era pra mim Tá invisível o modo dele Eu não consigo saber se ele tá forte Nossa, é Eu não sei qual é o modo dele, mano Eu vou apertar qual era o modo, né, mano Eu não consigo saber Eu não sei qual era o modo, mano Tá invisível Caraca, mano Eu tinha que saber o modo, galera Tá, deixa eu ver uma coisa do Saitama É, soco, né? Tá Soco Consecutivo Soco normal Deixa eu ver como faz o normal Será que só consegue quem cai? Hum, acho que só consegue quem cai É, eu vou ter que pegar mais quem cai Putz, perdi o modo mó bom, véi Nossa Perdi o modo mó bom, mano Caraca Agora eu tô muito na merda, véi Nossa Eu vou ter que conseguir então Na próxima, galera Nossa Que merda, véi Nossa, galera Tô muito na merda agora Ah, meus bagulhos de menu Nem tá aqui, véi Então eu vou ter que logo pegar Um negócio fácil Pra evoluir Ah, galera É que eu não sabia, mano Como ele tava, véi Eu não sabia Eu não sei nem se eu tirei vida dele Eu não sei qual era o modo dele Eu sei que eu acertei bem mais ele Mas o que eu pensei Pô, o Saitama é muito forte, né O Saitama Ah, olha o tanto de bicho de nanato isso aqui Pensei, pô, o Saitama é muito forte Então Eu consigo ou acho que tirar um bom PVP É, mas Eu não consegui É, galera Agora eu vou ter que fazer alguma coisa No próximo dia, mano No próximo episódio Eu vou ter que fazer alguma coisa Eu vou ter que fazer alguma coisa